o jogo é perigo ter boneco aí no chat nem entendendo que eu tô zoando regaça tagzinho regaça ai cara embaixo de mim eu só tô de slr ae o que lá de novo não lucro então na média um tiro para a cara de uma tacada o cara o ai vem 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 passa pra curar agora mesmo lindo gostoso e o cara tem noção de game porra é o cara cheguei aqui atrás que isso cara para que isso que é isso meu amigo que é isso que é isso que você tá com raiva jesus te ama todo mundo aí essa live bosta sua aí ó tóxico do cara é isso que é isso não tem como dar dislike na twitch é só no face é do dislike qualquer lugar que você pode não toque não toque eu falo para você toquezinho quando o cara quer odiar quando o cara quer odiar meu lindo não tem jeito ele vai odiar não precisa dar motivo velho o maluco falando que eu sou de bota você é o que mais xinga ele não assiste nenhum dos dois ele só quer me xingar velho tangzinha de boa o tangzinho toda play vai seu bote lixo também tirou aqui do 9-5 tomando peitinho tô duas ai que eu dei um quick nele foi uma unicada que você deu não 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 eu dei duas e um só eu dei duas e um só ai eu matei foi duas e um só juro juro mano que quickscope filha da puta não faça um highlight dessa merda eita ele infartou tá sozinho esse cara aí tava o cara que te xingou vendo isso ai agora ele falou eu estava errado ai cara nem fodendo que o cara meteu o thug e a gente boa cara que xingar eu até entendo mas falar que o thug é quieto ali ou não ali eu desacredito o thug é quietinho e me quebrou velho ali na esquerda ali ó eu tentei o highlight me perdoe o thug foi maluco relaxa 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 a gente tem que parar no negativo ai ele pulou meu tiro aqui o da esquerda então bora bora agora faz o highlight eu quero ver um tiro de sniper nele só de sniper vai toma na boa vou passar mais sem mira mas sem mira sem mira vai se você errar dá contra o 3 ai tive que matar tentei boa 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 eu pulei há tantos ainda até caro vindo para aqui para aqui para aqui para aqui para aqui no meio da rua 3 3 eu vou pegar o da direita vamo atrás vamo atrás vamo atrás acertei vai eles não param na pedra ali eu acho acho que sim acho que sim pode ir eu dou drive nos dois pode ir aqui é a highlight ó vai se foi embora vai 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 procurando morri para ganhar esse par vou matar todos os dois já tinha bangado ele ó smoke aqui embaixo tem loot aqui saindo de carro saindo de carro vamo da onde? na pedra coloquei na pedra mais um na pedra fazer granada aqui faz lá granada já foi muito boa lá mano já matei já abre direito ai se soltar finalizei carro vindo nice dácia noquei todo mundo tirou de muito longe pode ser revive tal que você não correu esse cara eu acho que é esse cara eu acho que é não usou ainda não não usou ainda não vê ai tem o dácia dele a gente pode parar e pegar eu só não sei onde foi parar vou embora vou embora posso ver o colete dele? ah vambora 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 tá tá beleza é que eu to colete 44 mais de boa carro vindo atrás parou na minha frente aqui também se pauta ou morto toquei um no carro usando revive já matei tá no morro aqui da nossa frente 260 tá thug tá brigando com os cara mas tem outro time aqui é outro time hein aham cara talvez eles tomaram costa não sei tomei da... ah o da amarela ta me atirando fora peguei ele peguei ele peguei ele obrigado te amo ele pensou qual era você bate na pedra aqui ó to comendo morro vai pra ter um time aqui em cima de mim não sei tomaram de lado ta no skip eu acho vou fazer eu deitei e morri ele ta em cima da pedra usei revive eu vou usar depois que pegar negativa he bang bang nossa olha e aí comenta imbece no em que que nas vão ficar aberta pra tudo aqui eu bati aqui eu pati aqui na pedra é isso ai mas não cai pô eu ta na esquerda ou não o o Tomou uma no peito, tá? Tegzinho, vou fazer a play naquele skip Não, tu não vai fazer isso não, Tegzinho Eu vou Tegnosh, pelo amor de Jesus É agora, é agora, Tegzinho É agora, esse é o seu momento Brilha, meu moleque Brilha, Tegnosh Brilha, bebê, brilha, bebê Vou roubar um kill Ah, finalizei Caiu direto Opa, atrás ali, não aberto, vindo aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Acabou aqui? Tá na negativa ali no meu marcado Na negativa no meu marcado Embaixo aqui, ó Tomou no peito Doquei ele Eu não sei o que dá mil dele não É revive Acho que é revive É, tá usando revive Mano, tem outra C4 lá no drop, eu vou pegar, tá? Tem um GP aqui Se eu morrer, você mata o último Tem outra C4, pega lá Tô lá, indo pegar Ele vai tá aqui dentro Ah, não, lá atrás na pedra, né? Vai lá, vai lá, vai lá Tô fazendo smoke, tô fazendo smoke Será que eu dou uma no peito dele? Você que sabe Vou dar no pé, vou dar no pé Só vai, só vai Ah, eu errei Mirei no pé, errei Acho que ele fez uma granada, Tex E aí, man, foi aqui que pediu iFood? Foi aqui que pediu iFood? Alô? Alô? Evive Tu não vai fazer isso não, Tuggi Não, você não vai fazer isso não Não, Tuggi não, Tuggi não Tuggi é quietinho Não, 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 não Mata, mata Pira da... É mais forte do que eu, eu tive O Tuggi é bonzinho Olha como ele é bonzinho Ele é gente boa Ele é humilde Foi na mesma play que esse cara te xingou Foi na mesma, velho Ai, que delícia, então E caiu dois drops juntos, olha isso, velho Olha os gordinhos gêmeos, mano É Jesus sendo bom comigo Por eu ser bom com as pessoas, mano Tô vendo, muito bom mesmo Pega esse daí e enfia no cu Regisada, pô Tô aqui, dava pra vocês aí a toma Tô aqui, dava pra vocês aí Tô aqui, dava pra vocês aí Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá.